Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4 aqui jogando com... Quem que a gente tá jogando? Com Feganistão! Objetivo The True Air of Timur aqui, galera. No último episódio, nós paramos exatamente nesse ponto aqui, onde nós estávamos atacando o Kangra. Eu estou esperando que essa Siege aqui... Que essa Siege não. Eu estou esperando, na verdade, que essa Spy Network aqui se faça, porque eu preciso construir um Clane nesse cara pra eu atacar esse cara. E como eu disse, eu quero soltar esses caras como vassalos, né? Vou soltar Kangra e vou soltar esse cara aqui. Por quê? Você deve estar se perguntando. Simplesmente pra distrair Dele. Quando eu atacar Dele, Dele vai ter contato comigo direto aqui, mas ele vai ter principalmente esses caras aqui. Isso aqui são montanhas. Ótimo lugar pra eu combater Dele, tá? Eu acho que assim eu vou conseguir combater Dele, mesmo que Bangle se envolva, Dele não vai ser um grande problema. O único problema vai ser marchar até Bangle e derrubar Bangle e tudo mais. Até porque Bangle deve ter um exército bem grande, certo, galera? Vamos dar uma olhada aqui? Bangle nesse momento é não tão grande assim. E Dele? E Dele? E Dele como tá? Bangle tá no meio de uma guerra, né? Então tem isso. Dele tá ficando grandinho, de novo. Ok. Nesse momento eu tenho um Force Limit aqui de 17, tenho 18 regimentos. Se eu fizer mais dois vassalos aqui, provavelmente os dois vão me dar mais um ponto cada. Eu vou poder ir pra 20 regimentos e vai ser o suficiente pra gente combater Dele. Ainda mais com esse monstro que é o Sérgio aqui. Um e seis de choque. Uau. Seis de choque é muita coisa. Ok. Então, além disso, eu quero bolar um plano B aqui. E esse plano B significa construir esse parnético nesse cara aqui, ok? Vou deixar o tempo passar. Infelizmente a gente tem que esperar um pouco. Ah, uma coisa aqui, galera. Deve ter prestado atenção naquela mensagem. Uma coisa aqui é que nós podemos pedir grana desse cara e eu quero. Pum. Pronto. Obrigado. Thank you. Tô usando dinheiro mesmo. Ok. Ah, talvez... Um templo? Ah, não, né? Acho que por enquanto o templo não. Ok. Ok, ok. Não estou pagando por esses fortes, o que está ok. Ah, infelizmente eu tô perdendo um pouco de grana aqui. 0.88 Ducatos. Eu posso dar tech deep up. Eu vou fazer isso. Uau, ainda estou atrás do tempo. Ah, tech deep. Ok, foda. Isso significa que eu posso construir um marketplace. Que o marketplace seja uma boa. Nessa região aqui, para aumentar um pouco o meu... Uau. Que me daria 6.5 pontos de comércio aqui. Seria o suficiente para praticamente empatar com o dele. Ele vai valer mais ou menos 0.1 Ducatos. É, não. Não, não, não. Vou fazer isso não. Ah, acesso militar de Hormuz. Nop. Não, senhor. Pergunta de paz com o Punjabi. Se inspirou, ok. Esperado. Uma das coisas que eu poderia fazer aqui. Era pagar... Esses débitos aqui de Punjabi. Eu acho que isso aqui seria maravilhoso. Ok. Ok. Mameluco, os Timuridus me consideraram o novo rival. Ok. Sem problema, Timuridus. É nóis. Tamo junto. Daqui a pouco vai acabar... Hã? Ah, se está agora é marcha dos times. 87% de liberdade de ZAR. Ah, aquilo ali vai acontecer. Não tem muito o que os Timuridus possam fazer. Esse cara aqui está em guerra ainda. Com esse cara aqui? Não. Com esse cara aqui. Ok, agora essas coisas fazem parte da minha... Não, eu não quero aliança. Eu não quero o Rai Marge com você. Porque eventualmente nós vamos te atacar. Então, esse cara aqui eu pretendo fazer ele de vassalo também. Não que ele seja um vassalo extraordinário. Na verdade ele é. Uau. Covered Combat Ability. E Covered Coast. Maravilhoso. Vou metade desses caras trazer para cá. Porque provavelmente vamos ter que brigar com esse... Se bem que ele está sofrendo Siege aqui, né? Certo? Eu acho que ele está sofrendo Siege aqui. Comal e Simor. Não, Simor não é você, né? Simor é você. Ok. Eu preciso que comal ou saia daqui. Provavelmente quando eu declarar guerra nesse cara... Provavelmente quando eu declarar guerra nesse cara... Significará envolver esse cara aqui também na guerra. Ok? Quem declarou guerra? Se está... Ok. Estou perdendo... Estou perdendo aquilo ali. Eu não quero que meu herdeiro morra. Mas eu não quero perder dinheiro também. Meu herdeiro é bom, mas não é extraordinário. Certo, galera? Até onde eu me lembre? Também que é o Fábio, né? Tudo triste, Fábio. Mas é isso. Vamos para aqui. Bom, ok. Não morreu. Se eu pegar essa primeira opção, eu morreria com certeza. Ok. Deixa eu recuar esse cara aqui. Chegar até me anuncio como rival. Perfeito. Ok. Significa que eu posso... Bom, eu não posso porque eu tenho que terminar essa guerra aqui. Vou fazer paz. Eu quero isso aqui. Eu quero sua grana. Thank you very much. Tchau. Provavelmente isso faz com que essa guerra aqui acabe. Dele está te atacando? Ah, interessante. Na verdade, delete atacar é bem ruim. Na verdade, delete atacar é bem ruim. Mas, em compensação, abre espaço para mim. Em compensação, abre espaço para mim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Os Timorides me colocaram como inimigo, né? Eu acho que eu vou colocá-los de volta. Vou colocar eles de volta por enquanto. Dezoito regimentos. Deixa eu libertar esse cara como vassalo logo. Acho que eu fabriquei meu claim. Então, isso está ok. Eu quero não retrasar você. Vou usar um plaqueio aqui. E já vou mandar um Royal Marish. Dele, isso é tudo de exército que você tem? Eu acho que é. Eu acho que inclusive é. Uma UAM viria. Não, quer saber? Vamos atacar a Dele. O problema é ter que lidar com esse cara aqui em cima, né? Mas eu acho que isso aqui abre espaço para a gente lidar com esse cara aqui em cima. Isso aqui é um forte nível... Deixa eu posicionar esses caras. Eu vou atacar a Dele agora. Eu realmente vou atacar a Dele agora. Esse cara aqui é o cara de SIG? Não. Agora ele é. Não. Não. Vamos tentar aqui, galera. Eu acho que dá. Vamos chamar Mutan para distrair um pouco Dele também. Eu não tenho vantagem nenhuma necessariamente aqui. A não ser posição. Time. Dele agora está atacando. Ele tem que fazer SIG e tudo mais. Então, aquilo ali atrapalha ele um pouco. Deixa eu ver se Bangle... Bangle não está nem perto de... Ele está ganhando a guerra. Ele vai defender Dele de qualquer forma. Isso não vai acontecer. Eu vou atacar isso aqui por beira. Vai ser meu Wargoal. Antes. É importante. Deixa eu setar essas coisas como objetivo. Ah, já estão setadas. Porque pode ser conflitoso em relação a coisas de Mutan. Mas como já está como objetivo meu, como interesse... Imagino eu que é Mutan. Isso. Mutan não vai pegar para ele. Ok. Mutan, por favor, venha. Eu vou te dar coisas. Pode ficar tranquilo. Certeza. Eu nunca... Nunca me enganei. Ah... Let's do it. Medo, galera. Medo. Medo. Vou declarar essa guerra aqui. Você... Você... Esse cara vai entrar na guerra, com certeza. Você vem para cá. Esse cara vem para cá também. Eu quero tirar bem rápido esse cara aqui da guerra, tá? Para que esses soldados não fiquem me atrapalhando. Isso aqui é extremamente importante. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu acho que eles conseguem fazer siege aqui. Eles conseguem vir daqui para cá. Quase, certeza. Eu preciso que isso aqui caia. É isso que eu preciso. Se você já sair da guerra, é ótimo. De fato, ele já sai. Inclusive, ele me daria dinheiro. Talvez até o War Reparations. Ok. Perfeito. Maravilhoso. Agora vamos lidar com o Dele, né? Eu vou lidar com um forte de cada vez aqui. Porque eu não quero ser surpreendido por esses caras. Na verdade, eu deveria ir acima do meu limite. Eu realmente deveria ir acima do meu limite. Mesmo que isso me curte uma grana aqui, nesse início. Mas eu deveria consumir mais, sei lá, dois mercenários aqui, por exemplo. Ir acima do meu limite mesmo, abusar disso. É, nós vamos fazer isso. Eu não quero... Eu realmente não quero ser surpreendido por esses caras. Ele está nessa guerra aqui. Na verdade, ele está fazendo Siege no meu. Eu adoraria saber onde estão os exércitos desses caras. Quem está me atacando aqui? Você está me atacando aqui? Isso aqui é só uma movimentação mais rápida. Você chega lá no dia... Não, na verdade eu tenho que olhar aqui. Dia 26 de setembro. Você sai no dia 25. Fala, sério. Se isso aqui fizer eles recuarem... Talvez seja o suficiente. É, fez eles recuarem. Aqui estão praticamente todos os exércitos. Eu acho que se eu atacar ele aqui... Isso aqui é uma posição defensiva ou ofensiva? Eu não tenho certeza. Vamos ir para cá. Vamos fazer essa Siege aqui. O Simur também está fazendo Siege neles aqui. O que é interessante. Desconforte em... Em... Farmlands. Eu tenho que ficar de olho nessa Siege aqui. Essa Siege aqui é bem importante. Isso aqui está com... O Simur está fazendo essa Siege aqui. Que coisa. O que é isso? O que é bom? É, você vem para cá. 24th Defense. Isso é ótimo. Mas local defenseless é melhor para Rho. Isso é maravilhoso. É verdade. Esses caras aqui na hora que eles se libertarem... Provavelmente eles vão me atacar aqui. Até meio que de imediato. Quantos exércitos eu tenho aqui? Tem mais três de Cangra. Não posso perder o controle dessa Siege aqui. Infelizmente... Os dados aqui não estão me ajudando, né? Ah, gostaria eu de saber se a gente fica na posição defensiva aqui ou não. Acho que não, porque eles não se movimentaram. 50 aqui já. É, isso aqui vai cair, provavelmente. Isso aqui vai cair e essa... Bah, ele está indo para a Cangra agora. Sério, isso é bom. Isso é ótimo, na verdade. Uma boa posição aqui para brigar. Beleza. Ótima posição para um combate aqui, para o nosso primeiro embate. Enquanto eu faço o Siege nos principais forças dele. Isso aqui está caindo? Está. Para a Simura, inclusive. Eles vão ter problemas aqui. Se bem que tem Bengal ainda, né? Você pode vir me chatear. Acho que deveria ser meu. Onde base taxa para esses caras ganharem opinião? Kandalahar. Onde é isso? Aqui. Ok. Vamos lá, tá? Eu troco. Pode ser. Perco de base taxa. Uau. 10 Ducatos Mensais. Uau, uau, uau. Isso ficou caro. Adoraria poder pedir dinheiro deles, mas não vai dar. Esses caras têm... Eu vou pedir BNP desse cara aqui, na verdade. Ei, desses três caíram 800 de BNP. Thank you. Comforte nível 6. Deixa eu fazer isso. Um, dois, três... Nível três, na verdade, né? Certo? Nível três? Não, é nível dois, na verdade. Eu fiz caquinhas aqui, né, galera? Vamos lá. Um, dois, três... Vou vir lá para trás, hein? Estou sofrendo um pouquinho de atrito aqui também. Aquele forte ali já está para cair. Daí ele continua fazendo soldados aqui. O capital dele está caindo. Ele tem que lidar com a capital dele, senão ele vai ter problemas. O botão está fazendo um ótimo trabalho aqui para mim. Talvez eu dê esses dois territórios para o botão. Ai, não. Só para eu não perder a... Você sai no dia 21, eu chego no dia 23. Eu não consigo fazer assim. Daqui eu venho direto, mas... No contrário, não. Eu vou esperar isso que ela travar. Travou, perfeito. Vamos para lá. Você venha também. Para a gente fazer SIG nesses lugares aqui. Agora... Agora eu realmente tenho que esperar. Daí ele provavelmente vai vir para cá fazer SIG, certo? Deixa eu passar, assim, de aqui o controle disso para... Cangra, talvez. Isso aqui também é o controle para Cangra. Para que eles fiquem negativos mesmo. É a minha intenção. Tem 8k de regimentos ali. O problema é essa capital, né? O problema vai ser essa capital. Isso aqui está para quem? Sério? Quem deixou? Deixa eu reunir os soldados. Talvez eu brigue de novo com eles. Talvez não. Então, com certeza, eu tenho que brigar com esses caras de novo. Vou tentar pegar separado aqui. De fato, eu vou. Não. Na verdade, peguei eles juntos. E daí eu tenho que garantir que eu vou atirar bengal da guerra. Na verdade, eu quero você para cá. Você vem com esse cara. Você vem com esse cara. E você vem com esse cara. Espera, isso aqui é ruim. É bem ruim, diga-se de passagem. Espera aqui também. Você está vindo para onde? Uma one. Isso aqui são montanhas. Não, não quero brigar. Deixa eles retomando os fortes. Isso não me importa, tá? Você está certo. Eu só quero tirar a bengal da guerra. Só isso. Se ele aceitar uma paz em branco, para mim está ótimo. Só... Oh, fuck's sake. Sério, que azar. Deveria ter prestado atenção que esse cara tinha virado para cá. Não distorba, meu soldado, só quero. Filho da mãe. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Esse cara aqui eu quero. Esse cara aqui. Você já conhece. Você já conhece. Eu queria que o cara de... De Dele passasse, na verdade. Porque eu realmente preciso que eles desfaçam as seeds aqui. O cara, se muro, vai ganhar a guerra. O que? Ok, agora sim. Filho da mãe. Não, aí não. Aí é satanás. Mano, acaba. 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 Essa batalha aqui já não está mais interessante para mim. Consigo eu sair? Na verdade, não. Então, o que a gente vai fazer aqui é... Deixar esses segmentos para trás. Aqui está o Sérgio, que tem seis de choque. Ele é o meu melhor líder. Tem muito melhor que eu possa fazer do que isso. Oh, God. Agora nós vamos bater em retirada. Seria uma batalha bem ruim aquela ali. Vamos fazer a replenishment. E... Espera. Se não quer sair da guerra. Eu tenho que tomar pelo menos um forte deles. Mas para isso eu tenho que me esquivar desses soldados iniciais de Dele. Ok. Você pode fazer isso, na verdade. Isso aqui é bom. Olha só. Você vem para cá. Você também vem para cá. Vamos gastar uma grana aqui com replenishment. Mas isso está ok. Eu vou colocar meus caras aqui como supportive, por favor. Supportive, suporte. Perfeito. Agora sim. Mas guys, supportive. Eu tenho que me ajudar. Olha só. Está meio alto. Está bem alto. Você vem para cá. Você vem para cá. Vou continuar fazendo razor vortex. Se não precisar. Porque se não, eu não vou conseguir manter essa guerra aqui. Que é uma porcaria. Porque estou gastando muitos pontos com isso. Esses caras provavelmente vão tentar desfazer a capital, que é ótimo. Isso aqui para mim está ok. Eu de fato preciso disso. Vou fazer um pequeno carpet siege aqui. Mais alguns casos de regimento deles aqui. Estão ok. Eu só preciso derrubar um forte. Que pena que esse forte quer um forte nível 3. What? É a capital. Sério que eu não consigo ir para outro forte? Ei, você. Eu vou ficar andando para lá e para cá, provavelmente. Isso aqui é jungle. Isso aqui é farmlands. Ele já tem mais exércitos do que eu tenho aqui ao redor. É uma porcaria. Ela não deveria estar aqui. Se você consegue sair em tempo, por favor, saia. Perdi a oportunidade de engajar esses 3 regimentos aqui. Mas estou ok. Quase desistindo da guerra. Vamos, galera. Estou ficando bem perigosa. Imagina eu que eles vão atacar aqui. Eles não vão ficar segurando isso aqui por muito tempo. Eles vão atacar esse exército aqui. Eu estou tentando provocar aqui. Nada mais é do que... Se eu abandonar esse cara... Eu posso fazer isso? Posso. Era exatamente isso que eu temia. Essa batalha aqui não é nada boa. Isso aqui é ruim. Minha pergunta é... Eu consigo fugir disso aqui? Dia 22. Dia 22. Você chega no dia 17. Uau! Eu não consigo fugir disso aqui. Não! Sai da guerra. Maldito. Tá. Isso aqui é bem ruim. Land Force Limiting. Obviamente eu não tenho um cara... Bom, eu não tenho um cara de Moral of Arms. Mas não vai ter tique. Então não vai adiantar nada. Ah! 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 É isso. Vamos lá. Que os dados rolem bem. Se a gente consiga rolar bem. Conseguimos. Ok. Vou até cancelar esse... Cancelar esse cara aqui. Vou consolidar aqui, por favor. Preciso vir pra cá. Não preciso tirar Bangle da guerra. Essa é a verdade. Se eu conseguir tirar Bangle da guerra. Daí a guerra ganha. Porque Dele já tá numa posição que ele não consegue se recuperar mais facilmente. Ele tá maltratando meus vassalos, né? Se esse cara travar pra cá, eu vou atacar ele. Mesmo que seja em Bangle, a diferença de quantidade de exército é muito grande. É em você. Só que agora eu quero grana. Grana em War Reparations. Isso aqui não vai ser ruim. Já que isso aqui tá caindo, a gente vai ser Grid aqui. Tá me custando meio caro essa guerra. Mas ok. É a primeira grande guerra que a gente tá lutando, né, galera? Não tem outro jeito. Galera, eu... Esses caras tão tirando... O forte. Isso aqui é ruim. Eles retomaram. Isso aqui é bem ruim. Mas ok. Galera, eu vou encerrar. Tá? No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha. Espero que tenham gostado. Meu nome é o Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.